Olá galera, tudo bem com vocês? Hoje dia mundial do Fusca, nada mais legal do que trazer aí a minha coleção de Fuscas, né? De acordo aí com a história, na data de hoje, né? 22 de junho, Ferdinand Porsche assinou aí o projeto do Fusca. Hoje teremos também um box dessa miniatura aqui da Califórnia Mimis e vamos começar por ela, né? Uma miniatura aí bastante interessante, bem detalhada, uma miniatura aí bem legal pra ter na coleção. Ela é da Califórnia Mimis, temos aqui a licença oficial aí da Volkswagen, a miniatura em si, né? Que está bastante detalhada, ela é um 6064, é pra crianças acima de 3 anos. Virando a cartela, temos aí algumas licenças da Califórnia Toys, redes sociais, centro de segurança do Inmetro e temos aqui algumas descrições aí da miniatura. Ela é um produto oficial aí da Ueli. Agora eu vou tirar essa miniatura do blister e já volto com ela aberta aí pra gente ver os detalhes. Miniatura em mãos, a gente consegue aí ver, né? Que ela tem até alguns detalhes bem interessantes, né? E vamos aí pra análise dela, né? Ela tem aqui... Opa! Ela tem aqui detalhe de maçaneta, tem um detalhe aqui da portinha, né? Eu acho que é de combustível. Temos aí os retrovisores presentes. Essa miniatura é um pouco maior, tá? Que é a da Hot Wheels. Aí temos a roda com esse detalhe. Na parte da frente, temos os faróis, né? Temos aí também uma plaquinha VW Beetle, né? Temos os faróis. Temos também aqui o para-choque prateado. Essa linha prateada aqui no capô. Temos até o símbolo aí, ó, da Volkswagen. Temos limpadores aí na cor prata. Temos até, ó, um retrovisor lá dentro da miniatura. E desse lado temos novamente, né? Detalhe de maçaneta. Temos aí o retrovisor. Na parte de trás, temos aí outra placa VW Beetle. Temos aqui o para-choque, mas não temos as lanternas traseiras pintadas, né? Infelizmente. E temos aqui também um escapamento. O interior é bem detalhadinho, mas eu não vou conseguir mostrar. Deixa eu tentar aqui. Ele tem até os detalhes, né, galera? Mas como aqui eu tô num lugar um pouco escuro, não vai dar pra ver, né? Infelizmente. Uma miniatura aí bem interessante, né? Pra ter na coleção. Ele tem esse vermelho vivo. E na parte de baixo só vem escrito assim, Volkswagen Beetle. Outro detalhe é que ela tem uma espécie de um pouquinho de amortecedor, né? Nas rodas. A gente consegue até mexer as rodas. E as rodas, elas não são, né, o pneu de borracha, mas elas vêm bem detalhadinho os pneus. Bem interessante aí, né? Pra ter na coleção essa miniatura. E, galera, eu vou aproveitar, né? E mostrar aí também um pouco da minha coleção, né? De miniaturas aí de Fusca, agora da Hot Wheels, né? Tenho esse que comprei recentemente. Ele é bem bonito, né? Eu não recordo que ano que saiu ele. Agora, nesse momento. Mas é uma miniatura aí que eu queria muito ter. Ela tem a versão, a variação preta dela também. Bem bonito, né? Próxima miniatura é essa. Ela tinha a variação dela branca. Né? O meu filho tem a variação branca. Mas eu tenho a variação vermelha, que eu achei muito bonita com essas rodas, né? Caramelo. Ela é de 2021. Bem bonita também. Agora, essas duas aqui que saíram ano passado, né? Variação azul primeiro, que saiu primeiro. Ela é bem bonita. Ela tem o interior, assim, na cor bege, né? Uma miniatura aí que eu amo. Essa cor azul. E eu gostei muito. E agora, a variação verde dela também. Que só muda mesmo a cor, né? E o interior. O interior dessa daqui é um bege mais escuro. Mas bem bonita aí pra ter na coleção, né, galera? Fusquinha charmoso. Fusca é sempre bom ter na coleção. Agora, eu vou mostrar a picape fusca. Bem interessante da Monace, né? Bem bonita. Ela vem nessa temática. Ela tinha outras temáticas, né? Mas eu só consegui comprar essa. Mas eu gosto muito dela também. E ela é muito interessante aí pra ter na coleção. Eu tenho esse custom beetle aí. Também comprei recentemente. Ele é bem interessante aí. Bem legal. Com esse detalhe de ferrugem, né? Aí, custo Volkswagen beetle. E é um ótimo item aí também pra coleção. Agora, eu tenho esse aqui. Um tunet. Um tunet de bajabug, né? Ele vem com essas cores aí da Alemanha. Esse número 70. Eu acho essa miniatura bem charmosinha, né? Ela é bem interessante aí pra ter na coleção. Eu gosto muito dela. Eu também comprei recentemente. E eu tenho essa que também saiu aí ano passado, né? Saiu na cor azul água e nesse verde menta. Bem bonita aí também pra ter na coleção. Bem lindinha. E é isso aí, galera. Se vocês gostaram, não se esqueça aí de se inscrever no canal. Deixa o seu comentário sobre qual miniatura dessas aqui você tem na coleção. Qual é que vocês gostam, né? Ou gostariam de ter na coleção. Também não esqueça aí do like. E até a próxima miniatura. Obrigada por assistir. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho